Todo dia olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhar mais espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz E te fiz infeliz e nunca admiti Te amo Te amo Te amo